Teu beijo rainha Mamã, não deixe o tempo ir embora Teu beijo rainha tem sabor, mamã Vem-me dar o teu calor Encosta em mim, cuida-me, mamã Não deixe o tempo ir embora A vida é curta, mulher E o amanhã pertence a Deus A vida é curta, mulher E o amanhã pertence a Deus Põe açúcar na passada Me dá calinho e não Me encosta na parede Me dá com a guará Me dá chocolosa Chocolosa, brilho Põe açúcar na passada Me dá calinho e não Me encosta na parede Me dá com a guará Me dá chocolosa Chocolosa, brilho Põe açúcar na parede Põe açúcar na parede Põe açúcar na passada Me dá calinho e não me encosta na parede Põe açúcar na passada Me dá calinho e não me encosta na parede Me dá com a guará Me dá chocolosa Chocolosa, brilho Põe açúcar na passada Me dá calinho e não me encosta na parede